vai fazer o concurso do TJ Minas Gerais e quer saber o que cai de raciocínio lógico da Banca IBFC? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista em provas para tribunais. Uma boa noite para todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, você vai aprender o que cai de raciocínio lógico para o TJ Minas Gerais. Mas antes de você aprender o que cai, eu preciso mostrar para você que é possível sim destravar e aprender raciocínio lógico para tribunais com o método MPP. Por isso, separei aqui o depoimento da nossa aluna Alessandra, que de 10 acertou 8 no TJ São Paulo com o método MPP. Então, família, se liga na parada. Vamos lá. Olha aí o depoimento da nossa aluna Alessandra. Olha que lindo. Olha que lindo. Vamos lá. Se liga na parada. Vem comigo. Vocês merecem. Vocês são sensacionais. Agradeço por ter essa oportunidade de estar aqui assistir nessa aula. Acabei de fazer a prova do TJ São Paulo e graças a vocês acertei 8 de 10 de raciocínio lógico. Então, família, está aí a prova de que o método funciona assim e nós vamos juntos nessa até o dia da sua prova. Legal? Então, repete aí na sua casa. Para cima deles. Vamos lá. Antes da gente começar, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP. Legal? Agora que eu já me apresentei, já dei aquela motivada, vamos agora aprender aí o que cai de raciocínio lógico no TJ Minas Gerais da banca IBFC. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Olha aí. O que cai de raciocínio lógico no TJ Minas Gerais? Vamos lá. Primeiro tópico está aqui. Estruturas lógicas de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, etc. Então, a IBFC adora esse assunto. Vamos lá. Marcão, dá um exemplo aí para a gente. O que seria isso aí na prática? Vamos lá. São probleminhas de correlação que nós patenteamos aqui no Matemática para Passar como probleminhas de associações lógicas. É um probleminha clássico. Vamos lá. Vou te dar um exemplo. Esse probleminha tem sempre a mesma cara, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui direitinho aqui para vocês. Deixa eu melhorar aquilo ali, que eu tenho toque. Associações lógicas. Eu tenho toque. Vamos lá. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Associações lógicas. Melhorou um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Todo probleminha de associações lógicas tem uma cara, né? Vamos lá. Exemplo. É sempre assim, né? Ele vai associar, geralmente ele associa pessoas com alguma coisa, né? Vamos lá. Marcos, Renato e Portela. Um é médico, o outro é engenheiro e o outro é professor. Um reside, um mora em Porto Alegre, outro no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. Aí ele vai te dando ali uma série de informações e depois ele quer saber, né? Quem mora no Rio, quem é o médico, quem mora em São Paulo, quem é o professor, né? E para matar esse tipo de probleminha, né? De associação, de correlação, você monta uma tabela, né? A gente monta uma tabela. Esse é o macete. A gente monta uma tabela. Então, tudo que for falado no probleminha, a gente joga dentro dessa tabela e vai correlacionando ali. Aí o probleminha fica mamão com açúcar. Lá no nosso curso específico, que a gente vai falar daqui a pouco, cara, a gente faz vários exercícios sobre isso e com certeza você vai destravar e vai ficar na frente aí da maioria dos concorrentes, né? A gente vai te passar um macete que você não vai errar mais esse tipo de questão. Então, se você tem dificuldade, cara, com o método MPP, a história será diferente. Então, esse primeiro tópico é esse tipo de probleminha, né? Probleminha de correlação, probleminha, né? De associações lógicas. Todo mundo já viu esse tipo de questão pelo menos uma vez na vida, né? Vamos lá. Próximo tópico. Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de. Vamos lá. Raciocínio verbal. O que seria o raciocínio verbal? O que é importante você estudar nessa parte de raciocínio verbal? Raciocínio verbal, né? Está inserido aqui os seguintes assuntos. O que é importante você estudar aqui? Tabela verdade, equivalências e negações, tá? Tabela verdade, equivalência e negações das proposições. Isso que é importante você estudar nessa parte de tabela verdade. Voltando aqui no tópico anterior, nessa parte de relações arbitrárias, é importante também você estudar probleminhas sobre verdades e mentiras, tá? Eu já ia esquecendo, tá? Então, mais um assunto aí pra você estudar. Verdades e mentiras. Beleza? Vamos lá. Zero trauma. Voltando aqui pro pagode. Raciocínio matemático. O que é importante você estudar de raciocínio matemático? Vamos lá. Essa parte de raciocínio matemático, você vai estudar a parte de matemática básica. Vou até colocar aqui em cima. Pra facilitar, ó. Você vai estudar a parte de matemática básica. E a parte da casa dos pombos, que é o famoso teorema do azarado, tá? Tá? Então, raciocínio matemático, você vai estudar a parte de matemática básica, né? Que seria a parte de expressões numéricas, né? Operações com números reais, né? Probleminhas nas quatro operações. Aquela matemática básica mesmo, matemática raiz. E teorema do azarado, que é o princípio da casa dos pombos. Na parte de raciocínio sequencial, você vai estudar sequências numéricas e sequências alfabéticas. Tá legal? Você vai estudar sequências numéricas e sequências alfabéticas. Um tópico importante aqui, que a IBFC gosta, são os probleminhas envolvendo ciclos. Isso está ali na parte de sequências numéricas. Eu coloquei até uma questão aqui para a gente resolver. Daqui a pouco a gente vai resolver um probleminha sobre ciclos, né? Sobre sequências numéricas. Então, dá uma atenção a esse assunto, tá? E a parte de orientação espacial e temporal, você vai estudar o seguinte, tá? Aí você anota aí, porque é muita coisa, né? Vai ficar muito grande aqui. Vamos lá. Parte de orientação espacial. Vou botar aqui. Ó, é. Orientação espacial. Você vai estudar probleminhas que têm a ideia de deslocamento, tá? O que seria a ideia de deslocamento? Aqueles probleminhas que ele usa a ideia de norte-sul, leste-oeste, direita-esquerda, né? Ele fala, fulano se deslocou 10 metros para norte, 8 metros para leste, né? Esse tipo de probleminha que envolve a ideia de deslocamento, né? Que ele usa aí essa ideia de norte-sul, leste-oeste. Também a ideia de sentido horário e anti-horário. Isso é importante também você saber. E também dominar aí as características principais das figuras espaciais, principalmente do cubo. Porque o cubo, né? É um dado. E geralmente isso cai na prova, né? Ele dá lá um dado e você tem que saber ali as características do dado. Na verdade, o dado nada mais é que um cubo. E a parte de orientação temporal já entra aí a parte de calendários, né? A parte de calendários. Aí você tem que dominar aí a regrinha da mão, né? Você sabe a regrinha da mão? O sim e valinha, ó, vamos lá. Vou te dar uma colher de chá, ó. Vou até aparecer aqui, ó. Ó. O sim, ó. Regra da mão, ó. O sim é 31. Valinha é 28 ou 29, por causa de fevereiro, ou 30, tá? Então você vai nessa pegada, ó. Janeiro, olha que legal. 31. Fevereiro, 28. Quando o ano for bissexto é 29. Aí vai aqui pra cima, ó. O sim, ó. 31. Seria o quê? Março. Abril, valinha, 30. Olha que legal. Abril, maio. O sim. Ó. O sim. Maio, 31. Junho, valinha, 30. Julho, ossinho, 31. Agosto, ossinho, 31. Ó, a regra da mão, ó. Setembro, valinha, 30. Outubro, ossinho, 31. Novembro, valinha, 30. Dezembro, ossinho, 31. Aí você não erra, tá? Você tem que dominar isso daí. E além disso, você tem que saber, né? O número de dias quando o ano é bissexto. Quando o ano não é bissexto, né? Bissexto. 366 dias, né? Quando o ano não é bissexto. 365. Então, você tem que dominar isso daí. Legal? Beleza? Então, é isso que ele pode te cobrar na parte de raciocínio temporal. Legal? E, né? Esses conceitos, né? Relacionados ao número de dias. E, seguindo aqui com a nossa análise, né? No que cai, tem um outro tópico aqui importante de raciocínio lógico. Compreensão de processo lógico, que é a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Isso daqui é lógica, é o assunto lógica de argumentação. Assunto lógica de argumentação. E aí, para você dominar a lógica de argumentação, você tem que saber tabela verdade. Então, não adianta. Tem que estudar tabela verdade. Agora, é a parte de matemática. É a parte de matemática que está no seu edital. Noções básicas de proporcionalidade e porcentagem. Aí, ele bota problemas envolvendo regras de três simples, moleza, e cálculo de porcentagem, acréscimos e descontos. Aqui é o CVM. Probleminha de aumentos e descontos sucessivos. Um aumento de 20, seguido de um aumento de 10, equivale a um único aumento dele. Aí, lá no curso, a gente vai te ensinar a técnica do CVM, para você matar isso daí rapidinho. E, por fim, análise e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos. Aí, são probleminhas de tabelas e gráficos que você vai ter que analisar. E, geralmente, nessas tabelas, nesses gráficos, você vai ter ali um cálculo envolvendo porcentagem, envolvendo uma regra de três simples. Então, numa mesma questão, ele pode concentrar vários assuntos. Por exemplo, pode estudar uma questão de análise e interpretação de tabelas e gráficos que você tem que usar a porcentagem e a regra de três. Eu acredito que ele vai fazer isso. Então, isso daí é o que cai de raciocínio lógico no nosso edital do TJ Minas Gerais. E agora, para a gente aplicar e aprender um pouquinho com o método MPP, eu coloquei aqui uma questão da IBFC, para a gente detonar uma questãozinha de ciclo. Então, vamos lá. Como é que isso vai cair na prova do TJ Minas Gerais? Está aqui um probleminha. Vamos lá. Considerando, sublinhar para interpretar, a sequência de letras que formam a palavra comunitário, A sequência, né? Na sequência, a letra que vai ocupar a posição 72 é... Então, ele está lá, na sequência. Comunitário, comunitário, comunitário. Aí, ele quer saber a letra que vai ocupar a posição 72. Legal. Já interpretamos a questão. Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que funciona o método MPP. E, para resolver esse tipo de questão, nós vamos resolver seguindo apenas três passos. Nós vamos seguir exatamente três passos para resolver esse tipo de questão de sequências, esse tipo de questão envolvendo a ideia de ciclos. Vamos lá. Primeiro passo. Esse é o método MPP, é o método que vai te aprovar. Todo o probleminha de ciclo, a gente resolve em três passos. Primeiro passo. Primeiro passo. Você vai encontrar o tamanho do ciclo. Segundo passo. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Então, no segundo passo, você vai fazer uma continha. E, no terceiro passo, você vai escrever a palavra resposta. Por quê? Porque o resto vai te dar o quê? A resposta. Olha que legal. Então, todo probleminha de ciclo, você vai resolver pelo método MPP em três passos. Repetindo. Primeiro passo. Você vai encontrar o tamanho do ciclo. Ou seja, de quanto em quanto está se repetindo. Segundo passo. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar a posição que ele está querendo e vai dividir pelo tamanho do ciclo. E, por fim, no terceiro e último passo, você vai escrever a palavra resposta. Porque o resto vai te dar o quê? A resposta. Vamos lá. Colocando em prática o método MPP. Primeira coisa. O tamanho. Qual é o tamanho do ciclo? De quanto em quanto isso vai se repetir? Comunitário. Comunitário. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, o tamanho do ciclo é onze. Legal. Primeira etapa cumprida. Segunda etapa. Vou pegar a posição, que é setenta e dois. E vou dividir pelo tamanho do ciclo, que é onze. Então, setenta e dois dividido por onze vai dar seis. Seis vezes onze, sessenta e seis. Para setenta e dois, está faltando seis. Então, o resto dessa divisão foi seis. Tio Marcos, eu não sei dividir. Vou orar por você. Aí entra a ideia da matemática básica. É o que eu falo. Sem a base, não funciona. Tem que saber, tem que dominar a matemática básica. Continha, continha básica. Então, segunda etapa cumprida. Terceira etapa. Você não vai acreditar. Você vai escrever a palavra resposta. Olha o método MPP. O resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? Seis. O resto foi seis. Então, significa que a resposta será a sexta letra da sequência. Aí eu vou contar aqui. A sexta letra. Vou encontrar aqui a sexta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acabou. Está aqui. Sexta letra. Sexta posição é a letra I. Então, I é a letra que vai ocupar a posição setenta e dois. Olhando ali as opções. Gabarito letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Ah, tio Marcos, e se o resto fosse zero, qual seria a letra? Seria a última. Então, se o resto for zero, tá? Se o resto for zero, é a última. Tá legal? É a última. Tá legal? Então, se o resto for zero, é a última. Está vendo como o método funciona? Está vendo que aqui é diferente da concorrência? Eu sei que você já investiu em outros cursos. Já gastou rios de dinheiro. Só que aqui é diferente. Porque aqui você tem um passo a passo. Aqui você tem macete. É o que eu falo. Um aluno sem técnica, um aluno sem macete, o aluno sem macete, é igual um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser abatido. Leão banguela vai ser abatido. Então, família, de boa. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse para a prova do TJ Minas Gerais e destravar de vez o raciocínio lógico da banca IBFC, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. O edital tá aí e você não pode ficar de bobeira. E esse curso, família, ele tá com dois bônus. É isso mesmo. Ele tá com dois bônus. Olha o que nós oferecemos. Eu vou te mostrar esse curso por dentro, tá? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você destravar, pra você detonar. Nós oferecemos um módulo de matemática básica, pra você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. Nós oferecemos um curso de raciocínio lógico completo para o TJ Minas Gerais. Você vai ter acesso a um suporte ao aluno pra você tirar dúvidas, dar aula e de questões. E mais dois bônus, como eu falei. Bônus 1, um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, você vai ter mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. Ou seja, esse bônus realmente ele é incalculável. Então, a quantinha de padaria, ela é básica. Então, se você somar aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de 800 reais. Por mais de 800 reais. Mas hoje você terá acesso a tudo isso, não por 868, mas por apenas 12 de 30 reais e 72 centavos, ou 2,97 a vista. Nem preciso falar que esse curso está com mega desconto. Então, o Júnior está colocando aí o link do curso. Cara, matricule-se agora mesmo, porque aqui o resultado é certo. Se você seguir o passo a passo, o resultado é certo. E pra mostrar pra você que eu estou falando a verdade, eu sei que o aluno é igual a Santomé. Vou mostrar pra você o nosso curso. Por dentro. Legal? Eu vou mostrar agora pra você o nosso curso. Por dentro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí, está aqui o nosso curso do TJ Minas Gerais. Aí você vai entrar lá, comprou o curso, vai ter o seu login e senha, senha login. Vai entrar na área do aluno, vai clicar lá em vídeo aulas. Aí vai estar aqui o curso, né? Vai estar lá o curso de matemática básica, o curso completo de raciocínio lógico, material de apoio, que nada mais é que o PDF. Aí eu vou clicar aqui no curso de raciocínio lógico, tá? Está aqui, ó. Toda a matéria de acordo com o edital. Aí você vai clicar lá, ó. Clicou aqui, ó. É bem simples. Vai aparecer a aula. Pra você assistir. Está ali o material, né? Bonitinho pra você baixar. E como eu falei, você não está sozinho. Caso você tenha alguma dúvida, abaixo da aula tem aqui, ó. O suporte. Você vai colocar lá, ó. Associações lógicas. Vai colocar lá a sua dúvida. Vai escrever lá a sua dúvida. Se tiver algum documento, alguma imagem, você vai anexar e vai enviar. Um abraço. Tudo lindo. Vai aparecer a mensagem. Tem que esperar aparecer a mensagem. Enviou. Beleza. Tudo lindo. No dia seguinte, nós respondemos. Geralmente é assim que funciona. Mas o prazo é de até 72 horas. Porque pode acontecer alguma coisa. Então, é por isso que a gente dá esse lastro. Mas, geralmente, no dia seguinte, nós respondemos a sua dúvida. Porque a gente sabe que o aluno, ele é realmente um ser agoniado. Legal? E assim você vai maratonando o seu curso para destravar e detonar na prova do TJ São Paulo. Legal? Esse é o curso que realmente vai te aprovar e vai mudar a história da sua vida. Porque você passando no concurso, você vai dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Para poder pagar um plano de saúde legal para o seu filho, para a sua esposa ou para o seu marido. Para poder pagar uma faculdade. Ou seja, tudo melhora. Vai ter um outro ciclo de amizade. Então, cara, esse é o caminho. Vamos juntos até a sua aprovação. E eu tenho um presente para você. Quer ter acesso ao resumo? Com todas as minhas anotações? Entre agora mesmo para o grupo VIP do TJMG. Que daqui a pouco nós vamos disponibilizar o material para você. E não perca tempo. Edital na praça. Curso está aí, né? É só você clicar aí no link que o Júnior está colocando. O número do WhatsApp dele é 021-9702-99443. E vamos destravar, vamos desbugar esse raciocínio lógico da banca IBFC. E para a gente estar sempre melhorando aqui as nossas aulas aqui no canal. Coloque aqui nos comentários. Não é no chat. Nos comentários do vídeo. Aqui embaixo, nos comentários. Coloque aí qual o assunto de raciocínio lógico da IBFC desse edital que você tem mais dificuldades. Coloca aí que a gente vai olhar com carinho e quem sabe a gente faz uma aulinha para você. Beleza? Coloca aqui nos comentários qual o assunto que você buga. Qual o assunto que você tem mais dificuldades para a gente dar uma olhada. Beleza? Então, família, é isso aí. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.